Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol A gente se propôs a fazer o relançamento de uma série de obras do Clóvis Moura O Clóvis Moura terá o centenário dele em 2025 Então a gente lançará em torno de 10 obras sobre esse intelectual Que se propôs a entender Brasil, o sujeito revolucionário E ele percebeu que a questão racial é muito central para se entender Brasil E nesse sentido, Brasil, As Raízes do Protesto Negro Que é essa obra que a gente está lançando pela editora Dandara Uma editora, é um selo independente Que a gente tem se proposto a lançar clássicos e debates contemporâneos Em que a gente consiga observar como a classe trabalhadora tem refletido sua experiência atualmente Mas também subsidiada em clássicos como Clóvis Moura Brasil, A Raízes do Protesto Negro é uma obra central Porque Clóvis Moura aqui debate Teoria da Revolução Clóvis Moura faz uma discussão sobre historiografia da escravidão da década de 80 As diferenças e quais eram os grupos que estavam ali aglutinados De interpretar uma história brasileira Clóvis Moura debate a arte negra e as contribuições do negro Na produção artística no Brasil Literatura negra pensando uma crítica literária A importância de Machado de Assis, Lima Barreto Enfim, essa obra reúne um conjunto de textos do Clóvis Moura Em que ele tenta conectar uma teoria da Revolução Brasileira Um debate da questão racial Então, essa é a centralidade desse livro Brasil, As Raízes do Protesto Negro Está disponível pela editora Dandara Que também está sendo distribuído pelo Brasil inteiro Porque, veja, a gente teve grande parte dessa produção Extremamente subestimada A obra do Clóvis Moura, por exemplo É uma obra que tem mais de 20 volumes E que a maior parte dos livros estão esgotados Você tenta encontrar a Clóvis Moura Nesses sites de livros antigos, de cebos Você só tem livros esgotados Com valor alto Então, a editora surge justamente Para que nós possamos contribuir Com o debate das relações raciais no Brasil Do ponto de vista crítico, revolucionário Contribuindo para um programa Em que a questão racial esteja um elemento central Mas dialogando com outros aspectos importantes Com a economia, com a política, com a cultura, com a arte Mas é preciso que se leve em consideração Que a grande parte desses intelectuais Foram e são ainda negligenciados Então, é isso que explica uma Dandara editora Se propôr a tentar contribuir Para a crítica contemporânea Em torno de uma elaboração radical Da questão racial, de gênero Bom, a nossa análise é de que o debate Sobre a questão racial Está colocado no debate público Muito por conta de uma ascensão De um setor liberal progressista Que contraditoriamente aponta Uma discussão sobre o racismo Mas não vai à sua raiz Então, aproveitando que há um debate público Antes de fazer uma disputa Da radicalização desse debate público Não faz sentido a gente ter uma Angela Davis No horário nobre No 20 de novembro Se a gente não conecta a obra da Angela Davis É o que ela estava diagnosticando A importância de se entender o racismo Como um elemento implosivo dos Estados Unidos Não como um elemento que dá horizonte De possibilidades da sua superação No interior do capital Portanto, Clóvis Moura No contexto atual Diante de um debate público aquecido É autor fundamental A gente diz que só com Clóvis Moura não dá Mas sem ele é impossível entender o Brasil Então, essa é a importância da Dandara Do Clóvis Moura atualmente E a nossa capacidade de tentar incidir No debate público que está aquecido Com mídias sociais Com redes sociais Mas tentando dar uma intencionalidade mais radical